Nunca é apenas um bolo. Quem prepara um bolo quer nutrir, além do corpo, o coração, as relações, a afetividade. E um bolo saudável é sinônimo de muito amor envolvido. Todos os ingredientes e as quantidades estão na descrição do vídeo. Mas este bolo é muito fácil de fazer. A farinha de nozes vai garantir umidade e sabor. Junto com as especiarias é uma explosão de sabor, aromas, que vai agradar os mais exigentes paladares e aquecer o coração. Esta receita é bem grande, você pode dividir ao meio, porque rende dois bolos. Aí é só cobrir com o chocolate de sua preferência. Estou finalizando com nozes com chocolate 70%. E este outro eu estou usando nozes com açúcar demerara. E mais uma cobertura de chocolate. Finalizei com mais nozes com açúcar demerara para garantir a crocância. E agora é só aproveitar.